Ponte Panorama, nove voltinhas, esse circuito aqui é bem rápido, uma entrada no box. O pessoal tá saindo da sala porque essa pista aqui é de homem, entendeu? Os meninos, tem dois caras aí que é brabo, né? A CR, né? Nossa, pô. Vamos lá, vamos lá. Concentração. Vamos dividir essa curva aí, Belezura. Muka deu uma de Verstappen ali, não foi? Vamos lá. Tem virar conta aqui, Lucas. Tchau. 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 Alguém viu meu retrovisor aí? Alguém viu? Tinha que ter mais reta a minha lambo. 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 Tinha que ter mais reta. 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 Tinha que ter mais reta a minha lambo. Tinha que ter mais reta a minha lambo. Tinha que ter mais reta. Tinha que ter mais reta a minha lambo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou entrar no box. Tchau. Tchau. Entra ou não entra? É, eu posso entrar. Não. Não. Oi, box. Beleza? Coisa 7? Tá bom. Bonitinha, né? Essa é a Lamborghini. O pneu tá frio, tá escorregando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A Nietzsche faliu há muito tempo. 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 Nossa. A Nietzsche faliu há muito tempo. Última volta. A Nietzsche faliu. A Nietzsche faliu há muito tempo. 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 A Nietzsche faliu. Bati meu recorde hoje. 2,25. Bati meu recorde hoje. A Nietzsche faliu. A Nietzsche faliu. A Nietzsche faliu há muito tempo. A Nietzsche faliu há muito tempo. A Nietzsche faliu há muito tempo.